A escola é difícil, é como o reino animal. Coma ou seja comido. Bem, essa regra se aplica a esses dois, com certeza. Tony é a base da pirâmide alimentar, enquanto o Mike tá no topo. Mas seus professores estão cansados da lei da selva. Eles foram longe demais ao acertar o diretor. Ei, obrigada por assistir nosso vídeo. Não esqueça de curtir e se inscrever. Mas nada pode ajudar o Mike e Tony. Eles foram longe demais e agora precisam mudar. Mônica veio com uma punição interessante. O diretor é o juiz deles. Mas eles não entenderam nada, só que eles estão com sérios problemas. Agora eles só tem que esperar pelo veredito. E aqui está. Culpados. Agora eles estão na prisão da escola. Eles nem sabiam que isso existia antes de hoje. Tony e Mike estão sempre brigando. Mas eles devem saber que eles não são tão diferentes. E a prisão da escola ainda é uma escola. Então as suas fotos são bem únicas. Tony e Mike vão realmente se destacar na foto da turma. Uma cela na prisão da escola é muito parecida com um dormitório normal. Só que tem barras. E agora Tony e Mike são companheiros de quarto. Não importa como eles se sintam um pelo outro, eles estão no mesmo barco. E agora Mike é o capitão. Tony imagina que se ele não responder a Mike, ele não vai tomar porrada. Mas ele estava errado. Nem mesmo a prisão pode mudar um menino tão mal. Assim como qualquer outra prisão, a prisão universitária deve ser para reabilitação. Mônica dá aos prisioneiros o que eles precisam para limpar os corredores dos efeitos do vandalismo. Mas eles estão realmente limpando as suas próprias memórias. Oh, a primeira vez que o Mike escreveu o perdedor na parede. Que bela memória. Tony também tem algo para se lembrar. Ele encontrou o Sr. Fofo no chão. Ele o perdeu há muito tempo. O Sr. Fofo não é um ursinho qualquer. Ele era o melhor amigo de Tony. Eles passaram muito tempo juntos, antes que o Mike os separasse. Tony pensou que nunca mais veria o Sr. Fofo de novo. Uau, tantas memórias. Estar na prisão não significa que você não possa malhar. Mike está acostumado com isso. Mas Tony nunca fez isso antes. Ele fica horrorizado ao ver como isso é fácil para o Mike. Ele espera poder pular esse exercício. Mas não. Tony não é um atleta. E ele não pode sair antes de passar nessa prova. Tudo que Mike pode fazer é ajudar o seu novo amigo. É difícil de acreditar, mas o plano da Mônica está funcionando. Os caras estão trabalhando juntos e não brigando tanto. Outra tarefa foi projetada para ajudar eles a clarearem os seus cérebros e humores. Os caras têm que preencher todo esse quadro com seus novos objetivos. Mas eles têm que fazer isso na ala velha e abandonada. Aquela de que as pessoas falam. Parece fácil. Mas então a canetinha acaba. Foi quando tudo deu errado. Mas graças ao trabalho em equipe, eles conseguiram resolver os seus problemas. Os caras estão descobrindo ainda mais coisas boas sobre trabalhar juntos em vez de brigar. Seus diferentes métodos tornam a solução de problemas ainda melhor. A fome é o pior inimigo do homem. Mas os presos não devem esperar por um bom almoço. Mônica propôs uma nova tarefa para eles. Mike não quer nem lidar com isso. Mas Tony entende disso e resolve a equação para conseguir sua comida. E ele vai ter que dividir com Mike. Afinal, eles são uma equipe agora. Mike é força e Tony é o cérebro. Mike subestima o seu novo parceiro no início. Mas logo ele vê que Tony é um cara muito legal. Todos esses clubes nerds chatos, na verdade, ensinaram muito a ele. Tipo que as batatas têm energia. Prisão da escola é cheia de sofrimentos, incluindo o calor. Mônica quer testar os caras de novo. Se eles quiserem se refrescar, eles terão que usar seus cérebros. Mike, por que não pensa no que você tá fazendo? Ser impulsivo nunca é uma boa ideia. Agora Tony tem que calcular a trajetória de lançamento pra ter certeza de que o último lance é bom. Os cálculos nem sempre são suficientes. Junto com conhecimento e força, você tem que ter boa sorte. E então você vai se dar bem. Se a natureza chama, os caras não precisam se separar. É bom pra amizade deles. Só que passar muito tempo juntos tá começando a incomodar eles. Mas Mônica não para. Quando os caras tão acorrentados, a chance de um deles fugir é praticamente zero. Mike faz uma pegadinha com Tony pra manter ele alerta. Ah, o que é melhor do que isso? Caras sendo caras. Hora de comer. Mônica preparou um belo almoço pra eles. Bem, talvez belo seja a palavra errada. É o especial do chefe de novo. Farinha de aveia. Tony tem sorte do Mike não ser exigente e come a sua porção por ele. Mas isso também foi um teste. Porque quando o Mike come tudo, Mônica traz sobremesa pra eles como recompensa. Tony gosta disso. Mas Mike não consegue comer a sua porção. Você tá de dieta ou o quê? Tony é tão exigente. Desde que ele era pequeno, ele se preocupa em manter as coisas em ordem. Ele sempre fica estressado se algo não tá perfeito. Uma das suas meias tá faltando. O Tony tá pirando. Ele não perde uma meia desde os seis anos. Ele tá tão feliz por ter ela de volta. Tony é um esquisitão. E Mike odeia esquisitões. Aí tá a vingança pela sobremesa. Mike sempre foi popular. Mesmo na prisão, ele ainda é uma estrela. Mas ele nunca usou seu cérebro. Suas amigas trouxeram pra ele uma serra dentro de um livro. Mas como Mike não lê livros, ele joga fora. Tony também não gostou muito do presente delas. O teste final pros caras tá nesse bilhete que a Mônica joga na cela deles. Essa nota testará Mike pra ver se ele superou os maus hábitos do passado. Mike quase cede a tentação. Mas no último momento, ele se lembra do que ele e Tony passaram juntos. Mesmo que ele começasse odiando o nerd, ele realmente acabou por amar ele. Eles trabalham juntos. Eles são uma equipe. Não, eles são mais do que uma equipe. Eles são amigos. Mike queria fazer uma pegadinha com o Tony antes. Mas agora ele nem consegue pensar nisso. Mônica tá tão feliz. Os caras mudaram. Eles conquistaram sua liberdade. Mas algumas pessoas nunca mudam. Pessoas como o Mike. Gostou da nossa nova história? Qual foi sua parte favorita? Conta pra gente nos comentários. E não esqueça de curtir e se inscrever pra nunca perder um novo vídeo do Troom Troom Trick. E não esqueça de curtir e se inscrever.